A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL utescreen Mhm Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DIA'S TOP TOWER IS UNDER ATTACK A CIDADE NO BRASIL 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 O que vocês podem comparar com o bairro da Iceland? E tudo! Alho. Radean's structures are fortified. Alho. Radean's middle tower has fallen. Radiant are scanning. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. You precious bounty. It's finally your time. You! Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Dyer are scanning. Silence! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Tá sentindo, ó, esse cheirinho de desastre? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 Eles estão atingindo. Os radios estão escanando. Eu gosto dessa forma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.